O aumento do número de arrombamentos de lojas deixa os comerciantes assustados em Imperatriz. Só no fim de semana, os criminosos fizeram mais duas vítimas. Seu Antônio é serralheiro, especialista na fabricação de portões de ferro. Mas nos últimos dias, o que ele mais fez foi consertar os que já estavam prontinhos. Conserto mesmo, e muito, tá entendendo? Muitos ferrolhos, arrombamento, mas só marra a porta de aço. Quando os proprietários desta loja chegaram para mais um dia de trabalho, perceberam os amassados no portão e os sinais da tentativa de arrombamento. A barra central de ferro, que serve de suporte, teve que ser arrancada e reformada. Tá constante o arrombamento aqui nesse setor aqui da Rússia Ará. Já é a segunda vez que tentam arrombar aqui a nossa loja. E não só a minha, mas vários aqui, também já tem várias tentativas aqui nas outras lojas também. Nesta outra loja, os ladrões conseguiram arrombar o portão, mas não levaram os eletrônicos da vitrine. 27 arrombamentos já foram registrados pela polícia militar só este ano. A maioria em estabelecimentos comerciais e no centro da cidade. Nem os equipamentos de segurança estão inibindo a ação dos bandidos. Os dois últimos alvos dos ladrões tinham alarme e aqui, além do dispositivo sonoro, a loja dispõe de câmeras filmadoras. Os comerciantes da rua pagam ainda um vigilante que faz ronda durante a madrugada, mas chovia na noite do crime. Eles alegam que o problema no serviço de iluminação pública, com as lâmpadas apagadas, aumentam a insegurança. Algum poste desse aqui não está acendendo e tem que chamar a atenção também das autoridades para verificar isso aqui. E seria bom que fosse feito aqui rondas constantes, porque está muito perigoso esse setor.